Receba o abraço meu, mulher ventuosa que Deus escolheu Eu sou a Suânia, a mãe da Helena Eu sou a Helena Marca Eu sou muito feliz e sei que a luta, Deus não vai do céu ficar sozinha E Ele vai lutar sempre junto comigo Ainda eu tenho o sonho de vencer ainda Nós temos um pacto também com a Helena e minha carne Nós temos um pacto Olha o nosso pacto, qual que é a carne? Eu morrer Eu morrer Eu moro atrás Digo a dizer mesmo Digo a dizer a Helena A Helena tem um sonho, Carlos, ainda que ela quer realizar a vida dela Eu chego a conhecer a Helena do SBT E dou um abraço da Helena Mesmo que ela não possa ver, enxergar com os olhos Mas com certeza ela vai enxergar com o coração Se eu estiver vendo esse vídeo, me procure Eu tenho um sonho de conhecer você Um abraço, profe bom? Amém Mãe, que Deus te abençoe É o meu prazer Receba o abraço meu Mulher ventuosa que Deus escolheu Pra ser a minha mãe Junto com os meus posso cantar A um lembrar do gosto A um lembrar do gosto